Outro pilar, mercado tradicional versus mercado digital. Presta atenção nisso. E talvez isso daqui você nem tinha essa informação, mas vai explodir a sua cabeça. Mercado tradicional, eu vou colocar aí os negócios locais, tá? Negócios locais. Então, padarias, cabeleireiros, hamburguerias, material de construção, dentista, escritório de advocacia, contabilidade, negócios locais, que a gente usa no nosso dia a dia. E os negócios digitais. Dicas visuais é um negócio digital. Alguns de vocês aqui conhecem a Anatex. Ela é um negócio digital. Lojas online são negócios digitais. Eu fiz aqui a aula com o Orbit Page, um sistema que monta páginas de internet. Eles são um negócio digital. Qual é a diferença dos dois? Presta atenção. Negócios tradicionais, mercado tradicional. Pensa comigo. Um dono de uma loja, de um galpão, de um consultório, o dia a dia desse cara é, pô, preciso abrir lá a minha loja. Ah, mas eu tenho um funcionário que abre. Beleza, mas se esse funcionário faltar, ele precisa ir lá para poder abrir a loja. Ele precisa torcer para talvez um fiscal da prefeitura não ir lá e montar o negócio dele por qualquer motivo. De faltar luz. De o fornecedor faltar. De um cano no banheiro estourado de uma hora para outra. De um funcionário faltar. De não ter cliente ali porque a pandemia apareceu. E aí chega às 19h, 20h, 21h, 22h, 23h quando esse cara vai deitar, essa mulher vai deitar na cama. Sabe o que eles fazem? Esqueci de postar no Instagram hoje. Esqueci de fazer ali a minha divulgação do não sei o que. Porque é tanto pepino que aparece no dia a dia desse cara que como internet não é prioridade dessa galera, sabe o que acontece? Não é importante. Para essa galera não importa o número de seguidores. Ah, é claro que aqui eu estou generalizando. Sempre vai ter uma pessoa ou outra que entendeu. Que investe no digital. Mas via de regra, essa galera quer cliente na porta. Ver o cliente na porta. Tocar, apertar a mão. Então o número de seguidor para essa galera é coisa de outro mundo. Porque ele não é palpável. Por que eu estou falando isso? Porque quando você tenta vender um negócio de internet para ele, como ele não tem essa mentalidade de internet, ele te vê como um custo. Ele te vê como um custo. E aí tem um outro agravante. Sabe por quê? Porque às vezes você mora no interior. Ou então até mesmo uma cidade metropolitana ou até mesmo capital. Rio, São Paulo, Salvador, Belo Horizonte, Porto Alegre, ou sei lá, Pará de Minas, Sete Lagoas, Macaé. E às vezes o teto do trabalho de internet, às vezes é 300 reais por mês. Se você que está estudando comigo e eu te falo, cobra 500, você fala, Diego, mas na minha realidade eu não posso cobrar 500. Porque o máximo que se paga aqui é 300. É um limitador para você. Ah, mas aqui não paga. Pois é. Vive então na sua realidade. Estou te falando que na internet, em negócios digitais, o jogo é outro. Eu vou chegar lá. Ou seja, tem um teto. Não adianta você cobrar do seu José ou da Dona Maria. Não vai passar. Não vai pagar. Ele vai até falar o seguinte, como aconteceu comigo. Olha, eu até gosto de você. Muitas vezes, muitas pessoas, eu acabei trabalhando por indicação. Pô, até gosto, cara, o seu trabalho e tal, mas eu não tenho esse orçamento. Não tenho como te pagar isso. O que eu fazia para poder ganhar o dinheiro? Tá bom, então aceito os 300. Quando na verdade valia ali 800. Você quer viver assim? Eu cansei. Aí foi quando eu abri os olhos para os negócios digitais. Aí a minha cabeça explodiu. A minha cabeça, caramba, dá bom aqui, hein? Pô, eu já me treinei tecnicamente muito bem. Já fiz de tudo no design. De 3D ao 2D. De vídeo a áudio. De podcast a YouTube. De panfleto impresso a anúncio digital. De outdoor a buzzdoor. Já mexi com pancada de coisa. Camisa. Um monte de coisa. Eu, esse profissional que tem essa inteligência, vou aplicar no mercado onde paga melhor. Sabe por que o mercado paga melhor no digital? Porque eu sei, como negócio digital, se eu não postar, se eu não fizer anúncio, se eu não fizer páginas, se eu não tiver uma campanha estruturada, se não tiver uma presença digital, eu não vendo. O que você acha que eu estou fazendo nesse vídeo aqui? Tempo da minha vida, eu estou sendo disposto a fazer essa aula e dar essa aula pra você. O que você acha que eu estou fazendo? Eu estou vendendo pra você. Claro que eu estou te educando e tudo mais. Mas eu estou fazendo isso daqui como uma estratégia de quê? Isso daqui é mais uma engrenagem que vai me ajudar a vender o meu produto principal, que é a minha escola. Então, eu sei que eu preciso investir numa boa câmera, que eu preciso investir num áudio, que eu preciso colocar aqui o conteúdo no dia certo, na data certa, no horário certo, que eu preciso investir num bom design, que eu preciso contratar um profissional pra depois picotar esses vídeos pra poder usar eles em anúncios, que eu preciso criar aqui o Visual Flix pra quê? Pra ter o teu e-mail e desse e-mail eu poder disparar e-mail e fazer campanhas. Eu preciso disso. Toda a estrutura do mercado tradicional, que seria uma loja alugada, um prédio, tijolo, cimento, maquinário, tudo isso está no digital pra mim. Está aqui, estou ganhando o dinheiro do meu quarto. E aqui está rodando uma empresa que faz milhares de reais. Então, eu sei que eu preciso de profissionais qualificados. Meu propósito com a Escola dos Criativos Digitais é fazer com que vocês... Sim, comecem. Quem está começando, não tem como você começar a vender lá pro negócio digital. São raras exceções. Então, vende primeiro pra um negócio local, cara, é impossível que você não tenha um amigo, um parente, uma pessoa próxima, um tio, uma tia, um pai, uma mãe, uma pessoa que você conheça que não tenha um empreendimento. É impossível. Quer ver só? Vou botar aqui. A Francisca publicou hoje aqui. A Francisca está se especializando na parte de criação de logos e tal. Ela postou aqui algumas coisas e tal. Beleza? Daqui a pouco eu vou avaliar melhor. E ela fez aqui, ó. Minha amiga está vendendo brigadeiro. Dei a ideia de ela fazer como os biscoitos da sorte. Com uma frase de motivação no brigadeiro e de a sugestão dos brigadeiros da sorte. Olha como ela foi além de só designer. Ela está sendo uma criativa aqui. Talvez isso daqui vai fazer toda a diferença no negócio da amiga dela. Ela fez uma logo no Photoshop, mas eu não gostei. E fiz uma rapidinho no Canva pra ela ver como estava pensando. Ela amou o jeito que eu fiz e adotou. Detalhe, ela não sabe o que eu fiz no Canva. Está aqui a logo que ela fez e está aqui as fotos lá dos brigadeiros da sorte que foi a amiga dela. Não sei se a Francisca aqui cobrou ou não cobrou. Mas o importante é o que a Francisca fez. Parabéns, Francisca. Botou em execução. Botou uma na massa. Talvez isso daqui vai te dar um trabalho de indicação. Ou a sua amiga vai te indicar pra alguém ou alguém que conhece, vai comprar ali, vai entender um pouco mais, vai pedir ali talvez a indicação de quem fez ali e tudo mais. Acontece. O trabalho de design tem muita indicação. Então faz primeiro para o seu negócio local. Faz primeiro para o seu ambiente de segurança de pessoas próximas. Se você vai cobrar ou não, isso é uma história. Mas faz primeiro pra ele. Pra você ganhar repertório, técnica, portfólio. Pra quando você chegar no mercado digital e apresentar, olha aqui o que eu fiz. a pessoa vai lá e vai te selecionar pelo seu portfólio. Que é assim que acontece. Então, pra quem perguntou da faculdade, o negócio aqui é portfólio. Olha aqui. Deixa eu ver se eu consigo mostrar. Eu falei sobre isso uma vez lá no Instagram e me veio aqui um depoimento de um cara que trabalha também no mercado. Só pra não ficar comigo. Sobre fazer faculdade, né? E eu falei, eu provoquei o seguinte. Olha, a faculdade, sinceramente, pra mim, é um médico. Um cara que vai pilotar um avião, um engenheiro, que vai construir um prédio. Sinceramente, o que conta no trabalho criativo é o portfólio. Eu falei que, em 12 anos de trabalho, um cliente me perguntou se eu tinha diploma. E quando eu falei que não, ele nem se importou. E ele falou, não só o cliente, a maioria das agências de publicidade também não se importam com diploma. Já trompei em diversos e nas entrevistas nunca impediram o diploma. mas o portfólio sempre foi primordial. Então, cara, isso daqui, Francisco, é portfólio pra você. Uma próxima vez que alguém te pedir uma logo, você tem que mostrar não só o desenho do negócio, como também a tangibilização. Isso daqui se tornou realidade. Talvez isso daqui vai fazer com que sua amiga tenha depois um futuro negócio e essa logo vai estar nas embalagens, no uniforme, no letreiro. Tá? Então, o meu propósito aqui, cara, treina às vezes com o mercado tradicional. É o que você tem perto. Pede um amigo, pede uma amiga. Pô, deixa eu fazer aí 30 dias com você. Não vou te cobrar nada. Ou então, eu vou te cobrar se quanto por cento do que eu cobraria e o mercado digital. Porque aqui, a gente é exigente. Aqui nem tanto. Porque por ser próximo de você, o cara já conhece você, já tem sua confiança. Aqui, a exigência é em cima do portfólio. Então, se você tem um bom portfólio, pode ter certeza que contrário. Se você está curtindo aqui esse conteúdo, eu te convido a você então a entrar no canal de YouTube aqui do Dicas Visuais e ver toda a gama de conteúdos que nós temos aqui. Porque, olha, tem mais de 400, se não 500 horas aqui disponíveis gratuitas para você. Você quer pesquisar aqui sobre cores? Entra aqui no canal, vem aqui na lupa e digita aqui cor. Você vai ver uma série de vídeos já falando aqui sobre cores. Quer saber mais sobre fontes, sobre logomarcas? Bom, basta que você digite na lupa e você vai achar aqui o vídeo. Convido também você entrar aqui e seguir o Instagram do Dicas Visuais. Vem aqui porque de vez em quando eu sempre abro aqui caixa de perguntas, tiro as suas dúvidas, interajo com você. Então, é uma boa forma de você aumentar e destravar a sua criatividade através do design. Te vejo nos próximos conteúdos.